hoje eu trouxe dois convidados muito especiais pra você aí pra bater esse papo com a gente. Pietra Bertolazzi e Marco Antônio aqui, os dois são comentaristas da Jovem Pan, a Pietra é escritora, o Marco Antônio também tem um monte de coisa que vai falar, vai falar do curso deles, então queria muito agradecer a vocês, sejam bem-vindos. Eu que agradeço, Alan, obrigada pelo convite, obrigada Bernardo também, por ter feito a conexão entre a gente, obrigada, prazer estar aqui. Prazerzaço estar com você aqui, e a gente vai tocar pontos espinhosos. Como é que foi sua treta no governo com o Dória ali? Quando você falou assim, que você tava lá dentro, aí você falou que começou bolsonarismo ali, você foi convidada a sair? Não, eu sempre, eu sempre nunca falei que eu não era bolsonarista, né, o pessoal me acompanhava desde sempre. Fui chamada pra lá porque eu era uma pessoa que se via da direita e tal, também por isso, né, porque durante todo o período onde eu trabalhei com moda e na noite eu sempre tive um trabalho social muito ativo. E aí eu conheci o Filipe Sabará, que veio a ser o secretário do Dória na prefeitura e depois no governo. E o Filipe é super da direita, ele tá na campanha do Bolsonaro, inclusive, hoje. Na época ele era do Partido Novo, mas o Filipe me chamou pra trabalhar com ele por isso. Então todo mundo sabia que todo mundo que o Filipe chamava eram pessoas da direita. Era essa pegada. E o primeiro ano de trabalhar foi legal, porque o Dória, apesar de todos os defeitos que a gente conhece, ele dava bastante autonomia pra que a gente trabalhasse. É, ele não é um burocrata, assim, ele queria, ele dava a liberdade pra todo mundo fazer as coisas. E o Filipe, o Sabará nem se fala, então, é, o Filipe que tava acima de mim, né. Então o Filipe sempre deu essa autonomia era muito legal. Mas a partir do segundo ano, eu lembro que era carnaval, né, o ano virou, veio carnaval e eu postei um uma campanha da Damares na época, que era de prevenção à gravidez precoce a adolescentes no carnaval. E aí eu fui chamada no gabinete, né, aí o que tá acontecendo? Não, não, você precisa tirar isso aí porque é endosso ao governo federal. Ele falou, bom, né, mas e aí? Aí ele falou, não, não, mas tem que tirar. Eu falei, não, mas não é Bolsonaro, é a Damares, é tipo prevenção à gravidez adolescente, não é uma pauta... Mas já tava treta? Dos dois? Então, aí eu descobri que tava tendo, entendeu? Isso foi em fevereiro de 2020. Tá. E aí eles falaram, é, não, mas agora, a partir de agora não pode postar mais nada relativo ao governo federal, nenhum endosso. Falei, poxa... Aí, enfim, apaguei. E aí logo em seguida, o Josias Teófilo tava fazendo um filme pro... Não era um endosso ao governo... ao Bolsonaro, mas era um documentário sobre os anos que precederam a eleição do Bolsonaro. E aí eu tava ajudando ele a arrecadar fundos pra finalizar o documentário. E aí eu tava fazendo jantares com um monte de gente da direita, postando, pedindo pras pessoas doarem isso através do meu Instagram. Eu nem era tão ativa assim, porque era uma época que eu não falava muito de ideologia. Falava um pouco de feminismo, mas muito pouco. Eu já tinha tido uma treta. Ah, isso é uma outra coisa. É, é uma outra coisa. Mas, é... Então, eu evitava falar de ideologia, mas eu tava ajudando o Josias apesar de finalizar o documentário do Bolsonaro, entre outras coisas. E aí, toda vez que eu postava o Josias, eles falavam, meu, você apaga isso já. Aí era toda semana gabinete. Toda semana não, mas assim... Entendi, era chamada pra diretoria. Direto, pra diretoria direto. O BD, eu lá chamava, enfim. E aí... É, vai começando a encher o saco, né? Começaram. E aí eu parei, né? Depois que... Do filme do Josias, depois de uns três, quatro meses, eu parei total, porque eu falei, meu, vou te mandar embora. Começou a pandemia... Ah, começou a pandemia um pouco antes disso. É. E aí eles já começaram a... Eles já sabiam muito bem quem era quem ali, tipo, da secretaria, quem era apoiador do governo, quem não era. Então, eles mandaram embora uma leva, assim, de pessoas. E a primeira... Eu fui na primeira leva, assim. Acho que a primeira pessoa que eles quiseram ligar na época fui eu. Uma amiga minha, que nem era bolsonarista, mas era casada com um baita de um bolsonarista, também foi mandada embora. Então, eles foram mandando... Fez a limpa. Fez a limpa. De todo mundo que... Não foi no meio da... A gente já tava em casa, a gente já tava trabalhando de casa, assim e tal. E... Não foi exatamente uma treta, né? A treta veio depois. Porque aí, depois que eu saí, isso foi, sei lá, lá por julho, se não me engano, eu fiquei... Aí eu comecei a fazer os vídeos pra valer mesmo no Instagram, sobre política e tal, no meio da pandemia. E eu falava, olha... Eu pensava, né? Não vou falar mal do Dória, porque, né? O cara me contratou, trabalhei no governo durante um ano e sete meses, enfim, oito meses. E deixa eu ficar na minha, porque... Deselegante. Deselegante. E aí, só que eu vi ele fazendo cada coisa, né? Se começa a ler as coisas na mídia, não é possível. E São Paulo inteiro trancado, né? Ninguém podia ir até a esquina, não tinha uma padaria aberta. Aí chegou no Natal, né? Seis meses depois, engolindo tudo a seco, rodou aquela foto dele... No Rio de Janeiro? Não. Antes dessa. Teve a do Rio, que foi depois, mas essa que eu tô falando foi em Miami, ele sem máscara, sentado com a Bia Dória, fazendo compras. E ela... E ele tava em Miami. E um amigo meu me mandou, só que ninguém tinha rodado essa foto. Eu fui, aparentemente, a primeira pessoa que rodou, mas não fui eu que tirei. E aí a mídia disse que eu causei uma treta. Que não foi uma treta, porque a Bia Dória começou a me mandar vários e-mails, várias mensagens de voz no WhatsApp. Cara, falando muito absurdo. Eu falei, não é possível, essa mulher tá muito louca. E aí a treta começou aí. Que não é que começou, né? Foi uma coisa pontual. Entendi. E ela me xingou. Eu falei, você tá louca? Ela me mandou mais uns sete áudios e ficou por isso. Aí eu bloqueei a Bia Dória. Entendi. Eu lembro dessa foto em Miami, que depois veio a do Rio de Janeiro. Isso, que acho que foi em janeiro. É, exatamente. Foi logo em seguida. Muito legal isso, né? O cara fala, fecha tudo e vaza. O cara vaza, vai fazer compras no final de semana, aí ele toca o terror no pessoal aqui em São Paulo, depois ele passa no final de semana no Rio de Janeiro. Com o regime de sunga branca. Com a bela sunga. Com fone velho. Fone velho. Porque é fone de cordão ainda. O cara é bilionário, não pode ter fone velho. Não pode. Achei estranho. Mas, derreteu, né? Derreteu. Keep João Dória. É. Rest in peace. Amém. Ele foi embora. Mas como é? Vocês olham o governo dele tudo ruim? Não, não. De forma alguma. Ele... É que ele teve muito pouco tempo pra fazer a coisa certa, que foi um ano, né? Quando ele começou a querer lacrar em cima da pandemia, um ano e meio depois, um pouco menos, aí ele ferrou tudo, né? Porque aí a ambição dele passou por cima de qualquer princípio, de qualquer boa intenção que ele pudesse ter tido antes. Então, no começo, ele tinha as pautas de desburocratizar o governo, que era uma coisa que me irritava profundamente. Eu não conseguia entender o que o Marco tava falando. É tão desorganizado, é tão zoado, é tanta lei, é tanta burocracia mesmo, coisa meio pequena, que nada anda, né? Então, eu ficava indignada, assim, às vezes, pra passar uma portaria de... Uma parceria com... Entre secretarias, não tô nem falando de parceria com privado, nada. Entre o próprio governo, você fica dependendo de uma secretária levar... Exato. Uma folha pro chefe de gabinete, só que ela demora dois meses pra fazer isso, eu não tô brincando. E aí passa por vários gabinetes, e aí... Então, é tudo muito... O Felipe Sabará, nesse ponto, ele dava umas meio que... Não vou falar que... Ele não saía da lei, mas, assim, ele falava, meu, vai fazendo, porque se for esperar todas as assinaturas que a gente precisa, a gente tá ferrado. E isso foi muito bom, é, porque senão a gente não teria feito nada. Sim, entendi. E o Dória, ele tinha essa cabeça também. O Dória, ele tem essa cabeça de empreendedor, ele é uma cara do... Do lead. Do privado, é. E ele foi pro setor público, e qualquer pessoa que vá do privado pro público fica impressionado com isso. E ele tinha essa cabeça, não, vamos construir, vamos, né, tocar. Mas eu acho que a ganância subiu muito rápido na cabeça dele. Não sei se ele já era assim antes, ele tentou cumprir um papel ali no primeiro ano de mandato no governo, mas eu sei que, do nada, virou uma chave, ele virou o ditadório, né? Virou o ditadório, que queria trancar as pessoas em casa. E o que mais me irrita, o que mais me assusta, é que ele trancou todo mundo em casa, não porque ele acreditava na ciência, ou porque ele achava que as pessoas iam ser beneficiadas de alguma forma por isso, mas era só pra contrapor o governo federal. Era uma questão de contraponto. Eu acho que era birra mesmo? Total birra. Era estratégia política, né? Ele era um cara que queria ser conhecido pela direita limpinha, nacionalmente, por ser da direita, mas ele tinha que derrubar o principal adversário da direita, que é o Bolsonaro. Foi o que todo mundo tentou fazer até hoje, não conseguiam. E ele tentou fazer isso, só que da pior forma possível, né? Que foi trancando o estado de São Paulo, foi desempregando um monte de gente, foi fazendo um monte de gente e a falência, então... Lacrando o comércio. Lacrando o comércio, fechando o restaurante, tudo, né? Então, eu achei desumano, né? Isso passou de qualquer jogo político. Aí ele virou um ditador desumano. É, eu concordo com você em muitas coisas. Eu acho que ele teve acertos e erros no governo dele. Mas eu acho que... É, eu concordo. Assim, eu acho que a ganância... A gente... Chegou no final, hoje, quando a gente fala do Dória, a gente não entende pra que caminho ele foi. Entendeu? As atitudes... Acho que ele se perdeu. Ele se perdeu na própria ganância dele. E é o que eu sempre falo. Eu tenho certeza que se o Bolsonaro tivesse sido a favor de fechar os comércios, ele teria sido... Ele mandava abrir. É. E você, que visão que você tem lá de dentro? Que você passou aí também pela... Do... Da... Acho que da administração pública, a Pietra falou muito bem. Tem que enxugar a máquina porque a máquina, ela serve pra justificar a sua própria existência. Então, no final do dia, é um monte de burocrata querendo manter o seu cargo, o seu emprego, sua função, mas... É... Que ela seja... Um... Que ela tenha a menor interferência possível na vida das pessoas. Meu sonho é um dia o presidente da República ser uma pessoa quase relevante. E um governador de Estado e um prefeito também. É o meu sonho. Acho que... Eu também gostaria... Nos Estados Unidos, vou te dar um exemplo. As competências de um presidente nos Estados Unidos são de maneira abismal menores do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, ele congrega muito mais poder e competência. Mas é por causa do Estado que é assim nosso aqui? É, porque o Estado ele é muito centralizado em Brasília. Então, a maior parte das competências legislativas estão no âmbito federal. Isso remete a uma relação entre a presidência e o Congresso para aprovar pautas e aprovar leis. Aí você vê a proliferação legislativa no Brasil, o absurdo que é. Um monte de lei estúpida sobre todos os assuntos. Civil, penal, processual penal, putz, e vai. Previdenciário. E tudo querendo cavar um privilégio aqui, um privilégio ali, mais benefício aqui, mais benefício ali. Sempre tem um grupo de interesse, um lobby lá em Brasília que fica disputando isso daí. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o que se discute muito quando se fala em presidente na campanha presidencial? O papel que ele vai ter perante o mundo, perante as demais nações. Como que isso vai funcionar? Porque, do ponto de vista interno, as funções são mais limitadas ali do presidente. Porque tem muito poder nos Estados, é bem distribuído. E mesmo assim, o pessoal geralmente fala, o establishment, ele consegue segurar um pouco a onda de um cara muito doido. Então, por mais que o presidente seja maluco, você tem um congresso que consegue segurar a onda do maluco, para não aprovar nada muito estúpido que vai atrapalhar a vida das pessoas. Tem que o Biden está conseguindo fazer, ele tem vários projetos horrorosos lá, e, infelizmente, isso daí tem ganhado corpo, principalmente porque a pauta progressista nos Estados Unidos está em evidência. Eles estão conseguindo empurrar uma agenda terrível, do ponto de vista climático, ambiental, doutrinário, com relação a aborto, são temáticas que eles têm avançado progressivamente. Mas é... Aí é mais ou menos isso. Uma coisa que eu acho interessante é a falta de percepção da realidade e a incapacidade de fazer uma leitura adequada ou correta por parte de políticos, eu gosto de chamar de dos macacos velhos da política. Muita gente caiu nessa eleição, porque não fez a leitura correta. Mas se falar, uma parte pode ser ganância, ubris, aquela sensação de invencibilidade que o Dória tinha? Provavelmente sim. Mas eu fico meio abismado que até agora tem gente falando em terceira via, tem gente falando em voto nulo. Incrível. Quer dizer, o pessoal solta... Voto nulo sim, tem gente que... Eu não vou ser responsável por colocar um genocida lá, mas também não quero votar no Lula. Mas terceira via? Não, agora morreu. Mas eu tô falando, até os 45 do segundo tempo tinha cara falando em terceira via. Quer dizer, a realidade se impõe. Tem pessoas planejando se é terceira via daqui a dois anos pra prefeitura. Vai aparecer. Vai aparecer. Mas posso falar? Eu espero que apareça. Eu espero que apareça. A gente precisa começar a colocar coisas novas na política. Espero que venha. Sim, sim. Mas eu vou te falar, eu gosto da polarização. Eu também. me traz uma paz de espírito, me traz uma sensação gostosa. Porque fica muito claro o que é o quê? Vou te dar um exemplo. A própria Simone Tebet, tá? Ela se elegeu às custas do Bolsonaro, colocando como uma pessoa da direita, conservadora, toda aquela cartilha que a gente sabe que a direita gosta. O que aconteceu hoje? Bom, primeiro que no Senado ela foi um desastre, né? Defendendo o... A Simone... Soraya, Tronica. A Soraya. A Soraya. Eu ia falar... Gente, eu confundo a Simone e Soraya. Simone e Tebet. A Simone é que tá com o Lula. Não, as duas, as duas. A Simone também começou a defender a... Perdão, a Simone foi a vacina. As questões da vacina. Porque ela começou a virar uma pessoa totalmente centro-esquerda. Hoje ela defende o Lula. A Simone era apoiadora do Bolsonaro. A Simone, ela teve um papel no impeachment da Dilma. Isso. Ela teve um papel que todo mundo gostou porque ela defendeu o impeachment da Dilma. A Soraya que era o Bolsonaro, né? A Soraya era a senadora do Bolsonaro. Bolsonaro. E o que... Mas causa espanto isso porque é muito... Antigamente isso era muito normal. Ah, eu ajusto o discurso aqui, eu dou uma mudada ali no discurso. Hoje as pessoas, por conta da polarização, elas estão mais espertas pra isso. Porque o Odorico Paraguaçu, aquele velho político, que encarnava todo mundo com a prosa, com a histórica dele, com a bela oratória, ele mudava o discurso de acordo com a audiência. hoje o pessoal tá mais esperto graças à polarização. Então, o cara fala pra um grupo de evangélicos que ele é contra o aborto e ele tá dando uma outra palestra três meses antes falando que é a favor, o pessoal vira e fala meu amigo, a gente não é trouxa. E aí, onde você está? Qual é o seu programa? Não ache que a população é trouxa. Você tá trabalhando com essa premissa. Ninguém gosta de se sentir um idiota, um otário. E a impressão que dá é esse pessoal social-democrata, progressista, tem feito muito isso. Porque uma coisa que eles usam é o famoso não é bem assim, veja bem, não foi isso que eu quis dizer. E daí ele reescreve aquilo que ele tava falando, ele tenta abrandar uma coisa que ele falou que pode ter soado ruim pra você ou pode ter soado ruim pra um grupo de pessoas e ele dá uma trabalhada naquilo ali pra parecer mais bonitinho. Exatamente. E o que choca eles? Galera, a da direita falou, olha só, vou te dar um pacote fechado aqui, checklist. Se você não defende porte e acesso às armas, a gente não tá falando de acesso irrestrito com a sociedade ANCAP, a gente não tá falando isso. Ter alguma regulação até aí, tudo bem. Mas, de maneira, siga o bom senso. Se você é, pô, a gente é contra aborto. É um grupo de pensamento, de um complexo de valores. Que são a base judaico-cristã que é tão julgada pela esquerda. E daí você fala, direito à propriedade, liberdade de expressão. Dane-se se você se sentiu ofendido. Eu não tô nem aí pros seus sentimentos. a realidade se impõe. Ah, não, eu não posso falar que 60, 70% da população carcerária é de negros e pardos, porque vão achar no congresso jurídico que eu participar que eu sou um racista. O papo é esse? O que você quer falar? Você quer falar que o racismo é estrutural e o sistema inteiro é racista? E os policiais, que são também 60, 70% da força policial? Negros e pardos. E aí? Qual que é o problema? Ah, não, você não quer discutir? É isso? Tem algum campo minado que eu não posso pisar? Porque pra esquerda é assim. Eles tentam reinterpretar tudo que você fala de maneira pejorativa e sempre julgando que você tem algum tipo de privilégio branco e tem que ter culpa branca. Isso dentro só do discurso do racismo. Aí a gente vai pra homem, mulher, gênero, transfobia, identidade de gênero. Aí vai. Mas eles gostam de criar esses campos minados. E o que assusta eles e até essa reação que a gente tá vendo agora na polarização é o discurso da direita ele é coerente, ele é estruturado de uma forma coesa. Não tô falando que todo mundo defende ele de maneira estruturada e coerente, mas os valores se impõem de maneira muito clara. E eles, como não têm valores, eles têm valores por conveniência, daí eles ficam que nem barata tonta. Daí ele aponta pra você e fala você é fascista. Aí vira ad hominem, vira discussão de jardim de infância. Eles querem derrubar você porque você não pensa como eles. Daí eles criam todos os argumentos que você pode imaginar. E nem eles sabem o que eles pensam. E as ofensas. O Marco falou, eles vão pivotando, eles vão pegando as pautas que interessam de acordo com os interesses políticos deles. E esse como dos valores judaico-cristãos que a gente fala, que hoje definem a direita brasileira principalmente, fazem todo sentido e eles são, como o Marco falou, também muito importantes pra que a gente saiba distinguir quem é quem na fila do pão. Porque hoje a gente tem um monte de deputado, um monte de congressista na verdade que foi derrubado porque se elegeu com esse discurso e foi derrubado porque não estava entendendo a importância de se defender esse PEC da direita ainda. E quando a gente está falando desse PEC, a gente fala automaticamente de valores da base do judaico-cristão. Ele falou, anti-aborto, pro-armamento, contra a ideologia de gênero nas escolas, contra a agenda LGBT, contra a militância feminista. Então hoje quando você tem um candidato que se diz conservador cristão, você já sabe exatamente o que esperar dele. Porque todo mundo que traiu esse título foi derrubado. Então acho que isso fica muito claro pra quem está votando e é importante. Isso não quer dizer que como qualquer eleição, pessoas sairão, pessoas trairão, pessoas mudarão. Então tem gente que vai se eleger com essa pauta. Aí na próxima legislatura tem gente que vai trair essa pauta, tem gente que vai mudar de opinião. Isso é normal, é do processo. Até aí, é um controle impossível. mas o discurso está posto. O plexo, os axiomas estão aí, os valores estão na mesa.